Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Sando. Hoje está com você a minha correção do sexto ano do PET Progressão Continuada, Minas Gerais 2021. Ah, sim. Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal. Rumo a 400 mil inscritos e o botão não vai te morder. Bora também para o meu canal de jogos Alexio. O link na descrição do vídeo. Bora ajudar a pessoa que sempre ajuda vocês, né? Bora ver a pessoa jogando PS5. Bora também para o TikTok. Me segue lá, arroba Alex Underline Belvedicando. Bora esmagar mais esse petzinho. Vem comigo. Então, bora para a atividade 1. O desenho é uma ilustração descompromissada. É um suporte artístico para qualquer assunto ou ideia. Já uma ilustração funciona como material ligado ao objeto. No caso, o texto. Sobre ilustração é correto afirmar que a resposta vai ser o A, Zão, hein? 2. História em quadrinhos, ou HQ, né? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos expostos em sequências, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal ou não verbal. São características de uma história em quadrinhos? A resposta vai ser o C, Zão. O autor tem de ser bem sintético, né? Para conseguir o máximo de conteúdo em pouco espaço. Então, a resposta é o C, Zão, tá? 3. Identifique qual das imagens abaixo que representa uma arte com função formalista. Então, vai ser o C, Zão também, né? Então, é isso, né, gente? O marginal de correção, né? De pet, progressão continuada de arte do sexto ano. Grande, eu pedi a visão? Bora garantir todo o pet, progressão continuada. Olha o playlist, ó. Vai lá ser feliz e garanta que sou 10 anos matemática, português, ciência, tudo aí no playlist, hein? Bora dar uma moral para o professor que sempre ajuda vocês? Escreve no canal de jogos Alexio, rumo a 10K lá, hein? Conta com a sua presença lá e sua inscrição. E também usa meu código no Kawai, né? Bora usar o código do professor aí para ajudar a pessoa a ganhar o dinheirinho. Bora continuar amassando todos os pets sem atraso aqui no canal do meu medicamento. Pescoço, sonhou, acordou, já tem correção de pet. Saiu do banho? Foi almoçar? Já tem correção de pet, né? Então, ativa o sininho aí para receber essas notificações. Bons estudos. Professor, aqui é o flash dos pets.